Montas e cílios, rosas e tiros Sinto minha cabeça rodar Um quarto frio, copos vazios Chamadas perdidas no meu celular O meu corpo grita e eu te quero mais Mais de 24 horas sem dormir Juro que não sei do que eu sou capaz Na necessidade de te ter aqui Por que você faz assim? Descido no camarim Quer me ver deitar na fama Com luxo, sexo e drama Influência sobre mim Se me chama eu digo sim Quer me ver deitar na fama Com luxo, sexo e drama Com luxo, sexo e drama Esse jogo é sujo, não entendo disso Planta fama, grana, tudo vira vício Por mais que eu não queira te dar compromisso Caio na tua cama, volto pro início Você entrou na minha mente Não posso mentir Confunde todos os sentidos pra me iludir Você é o passado e o presente Difícil fugir Ser perigoso, te tocar, assumo o risco e fim Bora, tô te esperando lá fora Você quer velocidade, eu sou de verdade E a gente namora Chora, quando eu penso em ir embora Sabe que ninguém vai fazer que nem a boneca Por isso me adora Disseram desde o início Que o amor é ilícito Me proibiram disso Mas te amei com overdose e vício Por que você faz assim? Acidou no camarim Quer me ver deitar na fama Com luxo, sexo e drama Influência sobre mim Você me chama e diz assim Quer me ver deitar na fama Com luxo, sexo e drama Com luxo, sexo e drama